Me conta uma coisa, quão bem você trata o seu cliente que é gente boa? Aquele cliente bom que sempre chega no horário, que cumpre os prazos, que respeita o seu negócio, como que esse cliente é tratado? Porque muitas vezes eu tenho uma percepção de que o bom cliente, ele, em muitos negócios, não vou generalizar, falar aqui em todos, mas em muitos negócios, ele acaba não recebendo o melhor do empreendedor, o melhor daquela empresa, e muitas vezes ele acaba sendo, inclusive, deixado de lado, deixado por último e sendo maltratado. E depois a pessoa fica falando que só tem cliente que não respeita o negócio, que os clientes não valorizam o trabalho dela, que isso, que aquilo outro, que tem só cliente tranqueira. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Luara Viana e nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, vendas e marketing digital, então se inscreve aqui, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificação pra você receber a notificação todas as vezes que eu postar vídeos aqui. Gente, eu tive a ideia de bater esse papo aqui com vocês, porque eu vi um vídeo de uma manicure. Pra quem não sabe, eu adoro ver gente cutilando unha, eu adoro ver gente experimentando cravo, desencavando unha, eu adoro ver esse tipo de vídeo, pra mim é uma terapia, pra mim é terapêutico. E aí eu acompanho muitas profissionais que fazem esse tipo de trabalho. E uma dessas profissionais que eu acompanho, eu tava vendo ela cutilar uma unha enquanto ela contava uma história de um atendimento dela. E aí eu vou contar essa história pra vocês, e aquilo me deu altos gatilhos, e eu falei, não, eu preciso falar disso lá no YouTube. Ela tava me contando o seguinte, me contando não, contando um vídeo, olha como é que eu tô íntima da mulher, ela tava me contando, ela não tava me contando, ela estava contando ao vídeo, que ela tinha agendado uma cliente pra fazer a unha. Ela falou que a cliente já começou, que ela já não foi muito com a cara da cliente, que ela era meio enjoada, que tava com muito nojinho das coisas, reclamando das coisas e tudo mais, ela não tava se sentindo tão valorizada ali naquele atendimento. E aí ela fez o trabalho dela, na unha dessa cliente, a cliente já tinha chegado atrasado já, né, e aí ela tinha feito o trabalho. Na hora da esmaltação, a cliente foi lá e escolheu a cor de esmalte que ela queria, e ela foi, né, a manicure foi lá e fez o teste da esmaltação, e a cliente falou, não, esse esmalte mesmo aí, pode esmaltar todas as unhas. Ela falou que quando ela terminou de esmaltar todas as unhas, de limpar os cantinhos, de falar, beijo assim pra cliente ir embora, a cliente simplesmente olhou pra unha e falou, não gostei, eu quero que você tire todas. E aí ela falou que já estava, assim, a 10 minutos da próxima cliente chegar, já tava em cima da hora da próxima cliente chegar, e ela não tinha como tirar todo o esmalte e refazer todo o trabalho de novo na unha da cliente. Só que essa cliente enjoada, ela foi insistindo, insistindo, aí tem uma parte do vídeo que a manicure fala bem assim, como a minha próxima cliente que vai chegar é muito gente boa, sabe, ela é de boa, dá pra remarcar, eu fui liguei e pedi ela pra chegar um pouco atrasada, e aí deu tempo de eu fazer a troca de todo o esmalte dessa cliente que não queria aquela cor que ela escolheu. E aí, gente, isso me deu vários gatilhos, porque assim, o meu dia, ele é muito cheio, e tudo funciona comigo na base da agenda. Então imagina que quando eu tiro um momento do meu dia, ou pra fazer minha unha, ou pra fazer meu cabelo, ou pra ir na casa de uma revendedora, entendeu, que eu ainda compro muito em meninas que trabalham com catálogo, ou ir na casa de uma revendedora pra poder ver produtos. Quando eu tiro esse tempo, eu tiro esse tempo contado, pra fazer essas coisas. E eu sou muito, e eu sou o tipo de cliente de gente boa, sabe, eu só, tinha uma comunidade no Orkut que era bonzinho só se foco, não vou falar o resto. Mas é verdade, porque eu sou esse tipo de cliente, eu sou a cliente de gente boa. Eu sou a cliente que é a pessoa que vai fazer minha sobrancelha, vai me ligar e vai falar assim, Luara, surgiu um imprevisto, tem como você chegar uma hora mais tarde, tem como você reagendar, e eu falar que tá de boa. Só que eu tenho um problema, eu tenho um problema disso daí, eu vou explicar. Meu problema é assim, se isso se torna recorrente, se acontece umas duas vezes, umas duas vezes, eu simplesmente paro de ir naquela profissional, eu paro de consumir aquele serviço. Porque eu não vou reclamar, tá, eu não sou a pessoa que reclama, pra eu reclamar de um profissional, de um atendimento, de qualquer coisa assim, gente, tem que ser uma coisa muito absurda. Se for uma coisa que eu parar de consumir aquilo, já resolve, eu simplesmente paro de consumir, tá tudo bem. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes você tem um cliente que é bom, um cliente que respeita o seu negócio, que quer realmente, de fato, te ajudar, e você simplesmente troca o seu cliente, por cliente que não vale a pena, por cliente que dá xilique. Você vai lá e faz o seu cliente, mudar o horário dele, faz o seu cliente, muitas vezes, né, cede o horário dele pra outra pessoa, e remarca com ele. Você faz o seu cliente ser atendido mais tarde, você desorganiza toda a agenda do seu cliente, ai, porque ele é gente boa, ele entende. E depois você perde esse cliente, você fica se perguntando, por que eu perdi o cliente? Por que aquele cliente não tá vindo mais aqui comigo? Por que ele trocou de profissional? Gente, é muito simples, isso aconteceu porque ele cansou de ser deixado pra lá. E é uma linha tenue isso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando a gente começa a... E nós brasileiros, né, nós brasileiros, nós, pessoas brasileiras, nós somos muito afetivos, nós temos essa coisa de nos conectarmos com as outras pessoas em todos os lugares que a gente chega. Então, por exemplo, quando você chega num emprego novo, naquele primeiro dia, você fica meio ali na sua, com uma semana, você já tá rindo e gargalhando com todo mundo do seu ambiente de trabalho, você já fez amizade. E com cliente também não é diferente, muitas vezes a gente começa a atender um cliente que é um cliente novo, nós temos uma postura profissional, nós damos o nosso melhor, o nosso atendimento premium, sabe, a gente faz tudo o que precisa ser feito pra cativar aquele cliente. Quando a gente conquista esse cliente, a nossa qualidade de atendimento ela vai diminuindo se a gente não tomar cuidado. Porque a gente começa a fazer uma amizade e a gente não separa mais o profissional da amizade. E aí chega um ponto que você começa a dar um atendimento muito meia boca pra esse cliente, chega um ponto que você já não dá a mesma atenção, já não tem o mesmo cuidado, já não embala o seu produto como você embalava antes, já entrega o produto de qualquer jeito. Na primeira vez, talvez, você fez a entrega do produto, das outras vezes, você falou, ah, quando você estiver saindo do trabalho, passa aqui em casa e pega. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós vamos fazendo essa amizade, que é uma coisa nossa mesmo, do nosso povo, nós temos essa coisa de nos conectarmos de forma muito rápida. Então, é muito perigoso, porque quando isso acontece, a gente pode acabar deixando de dar um atendimento profissional pra aquele cliente, deixando de ser profissional com aquele cliente, porque ele é bonzinho, porque ele é gente boa, porque ele já me conhece, porque ele já é meu freguês, já é meu cliente. Não, aquilo ali, compra comigo direto. E aí, aparece uma pessoa que faz um mínimo por esse cliente, que é dar um atendimento de qualidade pra ele, tratar ele com profissionalismo, você perdeu ele. E aí, você vai perdendo os seus bons clientes, porque bons clientes são disputados. Imagina você ter um cliente, por exemplo, que não questiona o seu preço, que simplesmente vai lá, chega no horário pra fazer a unha dele, pra fazer a sobrancelha dele, pra colocar auxílios, pra fazer qualquer tipo de procedimento, e você fica atrasando esse cliente, atrasando o dia dele, desperdiçando o tempo dele, porque você quer atender as vontades daquele cliente, ou que é chato, ou daquele cliente que você ainda não conquistou, que você ainda não fidelizou, ou daquele cliente que você quer dar uma puxada de saco maior, entendeu? Então, assim, gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui deixada de lado, de quantas vezes eu deixei de ir em lugares, de ser atendida em lugares, porque com o tempo eu fui deixada de lado porque você já é de casa. Ah, não, Laura, você já é de casa. Senta aí e espera, menina. Já aconteceu várias vezes de eu ser marcada pra, sei lá, três horas da tarde e eu chegar pontualmente, muitas vezes, cinco minutos mais cedo, cinco pras três, eu estar no local e ser atendida três e meia. Ficar trinta minutos no lugar sem fazer nada, porque a pessoa se atrasou na agenda, muito provavelmente porque tentou aliviar pra algum cliente. Então, imagina você punir o cliente bom pra poder ajudar o cliente que não respeitou a sua agenda, não respeitou o seu horário. Então, isso acontece muito e é mais comum do que parece. Então, quando eu vi essa menina lá, essa manicure, contando essa história de que ela simplesmente atrasou a cliente dela, pediu a cliente dela pra chegar, não sei quantos minutos lá mais tarde, pra atender os desejos dessa outra cliente, eu me coloquei no lugar daquela cliente que vai ter ali trinta, quarenta minutos da agenda dela jogadas no lixo, que muito provavelmente embandanou tudo que ela ia fazer depois da unha, porque ela provavelmente fez planos, olha, eu vou ali fazer minha unha três horas, aí quando minha unha vai ficar pronta umas quatro e meia, aí quatro e meia eu vou sair, eu vou nitar o lugar. Imagina, ela teve que mexer nisso tudo depois da unha, porque realmente ela teve trinta minutos de atraso. E isso tudo por quê? Porque ela é boa. Porque ela é uma boa cliente. Então os bons clientes muitas vezes são punidos. E quase ninguém para pensar nisso, mas eu observo muito, já aconteceu muitas vezes comigo, e não é pra me gabar não, tá gente? E falar assim, ah Luara, você tá se gabando falando que você é uma ótima cliente, mas é porque eu sei do meu valor, eu sou uma boa cliente, porque eu já trabalhei com vendas muitos anos, eu trabalho com o público até hoje, até hoje de certa forma eu trabalho com vendas, e gente, eu sei o que é um bom cliente e eu faço de tudo pra ser essa boa cliente. Eu sou uma pessoa que eu não vou reclamar do seu preço, eu sou uma pessoa que eu sou muito decidida, eu não sou aquela pessoa ah, indecisa, faz isso, faz aquilo, não, eu sou uma pessoa decidida, pontual, eu não peço fiado, eu pago sempre ali, passo meu cartãozinho, meu pix, pipipi, bó, 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 dificilmente eu compro alguma coisa ali promissória, quando acontece de comprar, que são raras as ocasiões, mas quando acontece de comprar, eu sempre pago muito adiantado, então assim, gente, eu sei que eu sou uma boa cliente, mas eu não sou valorizada como boa cliente, por quê? Porque eu tenho esse sorrisão de todo tamanho na cara, onde eu chego, eu faço amizade, e aí a pessoa que me atende começa a gostar de mim, começa a ficar muito à vontade de comigo, e aí essas pessoas, elas começam a me tratar de uma forma não tão profissional, e chega um momento que eu começo a ser prejudicada por conta disso, e aí eu simplesmente paro de ir naquele lugar, paro de comprar com aquela pessoa, é isso que eu faço, porque eu não sou de abrir a boca pra reclamar, isso em qualquer lugar, se eu for num restaurante, por exemplo, e eu não for bem atendida, pra eu chegar, reclamar, tem que ser assim, alguém gritou comigo, alguém falou um palavrão e me deu um burro na minha cara, ou então jogou a minha comida no chão, catou, colocou no prato de novo e botou na mesa, porque se não for nada, a partir disso, eu simplesmente vou pagar a minha refeição, você tá entendendo? Vou pagar a minha refeição, vou pegar as minhas coisinhas e ó, perna, não volto lá mais, eu sou esse tipo de pessoa, e tem muito cliente que é bom cliente, que também é esse tipo de cliente, sabe por quê? Porque esse cliente, ele não tá refém do seu preço, ele não tá refém da sua forma de pagamento, e é por isso que ele é um bom cliente, então ele pode escolher, e aí ele vai embora, é beijo e tchau. E gente, beijo e tchau pra vocês também, comentem aqui embaixo que eu quero saber de vocês, se vocês são esse tipo de pessoa que deixa o cliente bonzinho se prejudicar pra proteger o cliente que não é tão bonzinho assim, me conta. Tchau. Tchau.